Lembro. Pô, tá sumindo, mano. Ô, Master, aí, fala o... Tô esperando o remake lançar pra ficar trancado no quarto editando o dia inteiro. Ô, Master, tu é um filha da puta. Você tá sendo patrocinado aí por esses cassinos e eu sei quanto que eles dão! Porque eu também sou. E tu me dá cinco reais, Master Zed. Eu não vou falar nada pra tu. Master Zed, se você não me doar dez reais, pelo menos, se você não me doar dez reais, eu vou alasar quanto mais DRZ ganha com um AD de cassino. Falo mesmo, irmão. Tô nem no Sobaú. Ó o Flow Games. Ih, cara, olha o Flow Games aí. Quando que vem no Flow, hein? Ó, eu falei com o David Jones. E aí, Flow Games? Eu falei com o David Jones. Não deu pra mim ir porque eu tava doente. Ele me chamou na época que eu peguei Covid. Flow Games! Eu vou! Flow Games, olha só, Flow Games. Eu vou por cachê. Se você... Ô, Flow Games, doa aí dez reais e... Aí eu vou! Doa aí, doa aí! Não, não, não. Pera aí. Cadê o Flow Games? Ô, Flow Games! Se você doar dez reais, eu vou. Se não, eu não vou, não. Vou falar com o Croizão lá. O Croizão falou comigo, eu esqueci de responder ele. Bora, Flow Games! Na minha mão, Flow Games! Dez! Bora, Flow Games! Ó, não queria falar nada, não. Mas se botar o Luan em gameplay, vai bater 20 mil assistinhas, hein? Eles não têm dinheiro? Tem, sim. Eu tô... Acho que eu não olho os patrocínios dele, não. Cadê? Cadê o Flow Games, mano? Os caras meteram o pé? Aí depois quer que eu vá, né? Ó! Se eu for, vocês vão ficar fodidos. Eu vou falar isso lá no rolê. Que vocês foram na minha live e não doaram nada, irmão. Vão ficar fodidos. Aqui, ó. O Croiz mandou uma mensagem pra mim, ó. Mano, bora agilizar o papo no Flow Games. Seria maneiro. Estagiário, vai rodar! Isso se eu não... Isso se eu não falar com o David Jones, que eu tenho o WhatsApp do David Jones, hein? Fala, Croiz! Se liga só, mano. Tô em live aqui. Flow Games fortaleceu com 10 reais. Ah, tá! Pelo Pix bolado. Ah, tá! Ah, tá! Mas como é que eu vou saber que foi o Flow Games? Não, digita aí. Digita aí, Flow Games. Se tu tá aí. Não sei, pode ser inscrito. Pode ser inscrito infiltrado. Digita aí, Flow Games. Fala, Croizera! Se liga só, meu anotou. Tô em live aqui, mano. Pô, foi mal. Eu não vi tua mensagem. Vi aqui agora. O... O perfil do Flow, o Flow Games, eles vieram aqui na... Eles vieram aqui na live pra perguntar, né? Se eu ia pra... E eu queria saber se você sabe quem fica por trás do coisa do Flow aqui porque eles não quiseram me dar 10 reais, mano. Eu pedi 10 reais pra participar do Flow porque, pô, eu preciso de caixa e eu tô fudido, filho. E eles não quiseram me dar. Depois, se você puder, mandem off aí quem fica por trás aí do perfil do Flow pra eu ter uma conversa com ele, tá ligado? Mas é nóis, mano. Vamos sim, vamos sim. Vamos sim. E quando eu for aí... E quando eu for aí, eu quero olhar na cara desse maluco aí que me negou 10 reais. Mas tamo junto. Vou falar, David Jones? Os seus funcionários me trataram muito mal, me chamaram de pobre, de gordo. Cadê? Consegui sobreviver, meu irmão! Muito obrigado, Master! Obrigado pelo 10zinho, Master. O nosso segredo de quanto estamos ganhando com live de cassino será mantido, meu nobre. Obrigado, irmão. um... Um... Tchau.